O Brasil atingiu um novo recorde na produção de energia gerada pelos ventos, a energia eólica. Na última segunda-feira, dia 2, o Brasil alcançou 4.215 megawatts médios, superando cerca de 3.900 megawatts gerados no dia 9 de agosto. Essa quantidade de energia é suficiente para atender cerca de 18,5 milhões de casas, seguindo o consumo médio dos brasileiros. E as usinas eólicas aumentaram em 98% a produção acumulada entre setembro do ano passado e agosto deste ano. A região nordeste é a principal geradora desse tipo de energia. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, o Rio Grande do Norte foi o principal produtor no primeiro semestre deste ano. De Brasília, Sumaya Vilela.